MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branda foi seu nome, e Deus foi com ele. Há, sim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Maravilhoso é o nome de Jesus. Conheço um nome tão maravilhoso Que alegria traz ao coração E se aqui os homens não me entendem Feliz eu sou no nome de Jesus Maravilhoso é o nome de Jesus Mais doce que a mais linda canção Ao seu descanso ele me conduz Nere Hashem, perfeita salvação Ele é o nome de Jesus Ele é um nome sempre incomparável Ele é o tudo, o posso receber Ele é o amém de todas as promessas Ele, Deus quer, vitória conceder Maravilhoso é o nome de Jesus Maravilhoso é o nome de Jesus Mas doce que a mais linda canção Ao seu descanso ele me conduz Nere Hashem, perfeita salvação Edificados sobre o fundamento dos apóstolos E dos profetas De que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina Ouvintes Amados preciosos Mundo evangélico Cristianismo Preste bem atenção É um desafio da própria verdade É um desafio das escrituras É um desafio do próprio Deus Por que ficarmos indiferentes? Esse é um momento de desafio Agora veja que desafio tremendo Nós vamos encarar agora Apóstolos e profetas Existem apóstolos? Bom, ninguém discute Tudo bem, apóstolos sim Paulo fala nisto Apóstolos A gente crê Que há apóstolos E profetas É, profetas É aquele O carismático Aquele que Profetiza casamento O negócio do caminhão Se dá certo ou não E Eis, eis, eis Não, não é esse o profeta Que a igreja está edificada Sobre esse fundamento Isso teria ruído Há muitos anos Há muito tempo Não teria saído do lugar Quando São Paulo Está falando Aos Efésios capítulo 2 Versos 19 e 20 De que o fundamento Da igreja É apóstolos E profetas Ele não está se referindo A apóstolos Constituídos Por homens Por organizações Por méritos humanos Por política religiosa Mas são fatos Fatos Vindicados pelo próprio Deus São pessoas Chamadas de uma forma direta Não indireta A chamada indireta Pode ser manufaturada A chamada direta Não Mesmo Para ser um Judas Mesmo para ser Um traidor Ou qualquer outra coisa Então Relutar Lutar E combater Uma chamada direta De Deus Quer seja Judas Quer seja Pedro Quer seja Paulo É lutar Contra o próprio Deus Em que situação Fica Aqueles que Combatem Aqueles Que Em suas concepções São falsos E se eles foram Chamados por Deus O irmão Brana Raciocinou De uma forma melhor Mais sensata Ele diz assim É preciso Uma pessoa Um homem Mais delinquente Do que eu Na humildade dele Mais delinquente Do que eu Para dizer Que Deus Errou em colocar Aquele homem No ministério Ele está se referindo Ao homem Que é colocado Por Deus Até mesmo Com a finalidade De trair De ser falso Então veja só Gamaliel Teve um conselho Que muita gente Da mensagem Santos Da mensagem Deveriam Tomar com ele Ora Se isso é de Deus Vai A frente Se não é Então Desvanece Não temos Tido tantos Outros exemplos Agora Está profetizado Que haveriam Falsos cristos Falsos ungidos Falsos profetas Lutar contra eles É lutar contra as escrituras É um pouquinho De raciocínio Nós tomaríamos Uma posição Correta Se é que somos Corretos Se é que somos Os verdadeiros No corpo de Cristo Agora Note isso Profetas Vindicados Apóstolos Vindicados Chamados De uma forma Direta Por Deus O profeta Está dizendo Na mensagem Os ungidos Dos últimos dias Parágrafo 148 Ele desafia Com quem Deus começou? Foi com Balaão? Com quem Deus começou? Foi com Coré? Foi com aqueles Que apareceram Depois? Com quem Deus começou? Ele disse Começou com Moisés E Paulo disse Que a obra Que Deus Começa Ele vai Aperfeiçoar Isso que é Importante Nós devemos Nos colocar Na posição Em que Deus Nos colocou Nos chamou Esta é uma Convicção Que deve Estar em nossos Corações Em nossas Vidas Em nossos Ministérios Agora preste bem Atenção Porque isso É de interesse De todos Irmãs Irmãos Crianças Adultos Evangelistas Diáconos Pastores Aqueles que se julgam Mestres Doutores Apóstolos E profetas Profeta Ou profetas Causa terror Para Jezabel Para Herodias Para a grande Meretriz De Apocalipse Capítulo 17 Profeta Natan Não causou terror Para Davi A chegada A chegada dele Foi Assim de Prazer Quando O profeta Chegava Para um Homem de Deus Ele não Ficava Aterrorizado E tanto Assim que Quando Natan Lançou A parábola Porque a vida De Davi Ofereceu Uma parábola Para o profeta Uma parábola Então O que fez Davi Concordou Tanto Que rasgou As suas vestes E declarou A sua própria Sentença Este homem Precisa Morrer O irmão Brana Disse Esse tabernáculo Se referindo ao tabernáculo Brana Com ele Lá no púlpito Ele disse assim Esse tabernáculo Precisa De uma matança Do púlpito Da plataforma Até na portaria Até lá no porteiro Que declaração Tremenda É a mesma Mas profetas Vêm lá Do novo testamento Aliás Do velho testamento Eles passaram Para o novo testamento A ponto De eles serem Fundamentos Da igreja Quando Pedro Cheio do Espírito Santo No Pentecostes Discussou Quinze minutos O que que ele falou? Ele citou Profeta Ele não citou O reverendo O PHD Ele citou Profeta E isso E isso acompanhou A igreja E acompanhará Até O seu Arrebatamento Aos Efésios Capítulo 4 O quíntuplo De Efésios É constituído De apóstolos Profetas Pastores Evangelistas Mestres Mestres E que trará O aperfeiçoamento Do ministério A noiva Tem o quíntuplo De Efésios A igreja Do Senhor Do Senhor Jesus Cristo Não está edificada Sobre Pedro Se não está edificada Sobre Pedro Não está edificada Sobre homem algum Irmão Brana E o irmão Brana Diz que nem Sobre a pessoa Do Senhor Jesus Cristo A pessoa Humana De Jesus A essas alturas Entendemos Que a igreja A noiva Não está edificada Sobre William Brana Sobre Joaquim Gonçalves Sobre os santos Do Brasil E dos exteriores Que vem ao Brasil Ou que vai para O mundo todo Costuma dizer Isso é Joaquim Gonçalves E lá Nos Estados Unidos Qual é o problema Lá não tem Joaquim Gonçalves Na Europa Qual é o problema Lá não tem Joaquim Gonçalves E nessa América Que fala o espanhol Tudo picadinho Tem Joaquim Gonçalves Não, né? Só no Brasil É que tem Joaquim Gonçalves Ora Isso aí Mostra realmente Que esse ministério Não tem levado Uma pessoa Sequer A edificar a sua fé No homem O irmão Brana O irmão Brana Disse na mensagem Senhores A este o tempo Ele disse Não olhem Para mim Olhem para Jesus Depois ele pregou A mensagem Olhando para Jesus Olhando sempre Para Jesus E Paulo Como apóstolo Como apóstolo Vindicado Apóstolo Para os gentios Que comunga Comungou Com o profeta Desta era E falou E falou de mistérios E sétimo anjo Apocalipse Capítulo 10 Versículo 7 Concentrou tudo No ministério Do irmão Brana É fácil É fácil Ter um ministério De garupa Engarupando Em estrangeiros Em brasileiros E nos outros Assim Mas ter um ministério Direto Vindicado por Deus É mais pesado É só ele A dor é dele O fracasso É dele O sucesso É de todos O fracasso É só dele O sucesso É de todos eles É toque de caixa Para eles É regozijo Para eles É para todos Mas o fracasso É somente dele O verdadeiro líder De Deus Chamado diretamente De Deus E não veio É pendurado Este É sim O fracasso É só dele O sucesso É de todos Depois da onça morta Aí é fácil Nós temos Coréias Abirões Datãs Aquela trindade Dentro de Israel Temos Balaões Abissalões Etc Mas quando Estava lá No Egito Antes De atravessar O mar vermelho Ou na travessia Do mar Por que não Apareceram os Tais Moisés Moisés Era chamado Diretamente Por Deus Por isso São Paulo O Espírito Santo Mostrou Que a igreja Está edificada Sobre ministérios Vindicados Por Deus Porque esta É a revelação Dos profetas Dos apóstolos Tendo a pedra Em esquina A angular O Senhor Jesus Cristo Agora se Somos edificados Neste fundamento Não deverá Ser o nosso Evangelho O mesmo Que eles Pregaram A nossa Posição Não deve ser A mesma Quando Paulo Quis falar De um Alexandre Latueiro Ele falou Ali pronto E Seguiu em frente Ele não ficou De casa em casa Com a mochilinha De coisas Manufaturadas Usando mulheres Carregadas De pecado Que contraste Com Paulo Que contraste Com o irmão Brana Não ensinamos Como os apóstolos Ensinaram Não faremos Então Como eles Fizeram Concernente A inteira Doutrina De conduta E ordem Da igreja Da salvação É claro Pois Paulo disse Aos gálatas Capítulo 1 Verso 8 Mas ainda que nós Ou mesmo Um anjo Vindo do céu Vos pregue Outro evangelho Que vá além Do que vos tenho Pregado Seja anátema Anátema Mentira Excomunhão Abominação Um evangelho Que não é Boas novas Só Mas Novas É o evangelho De Satanás Não está Edificado Sobre o fundamento Dos apóstolos E dos profetas Os apóstolos Eram de pouca conversa O que eles falavam Acontecia Como que nós Podemos esperar Na palavra falada Eu estou com Um Um Dentro de setenas De testemunha Que Bem dizer A senhora Pastor Joaquim Gonçalves Isso Foi Há poucos dias Agora Agora No século 21 Testificar A minha bênção Para a honra e glória De Deus Ontem à noite Estava enfermo Intoxicado Com medicamento Errado Passando muito mal Correndo risco De vida O senhor Pregando Disse Se Deus Colocou Em seu coração De vir Falar A palavra Falada Por alguma pessoa Que fosse A frente A pessoa Diz Minha irmã Foi até A frente Falou a palavra Decretou A minha cura E resultado Quando foi No outro dia Ele diz assim Hoje estou aqui Com saúde Não sinto Nenhum mal E o irmão Assinou seu nome No outro dia A noite Ela Falou a palavra Porque Seus ouvidos Não estão Cheios De bichos O povo Precisa de ouvir É isto O povo Não está Precisa de rolar No chão De gritar De dançar O mundo Está dançando Agora Há pouco Acabou A dança Do carnaval E o que Receberam Mas agora Essa brisa Está nos Mostrando Que de fato Estamos Edificados Sobre apóstolos Sobre profetas Cuja pedra Angular A pedra De esquina É Cristo Isso te abençoa Isso me abençoa Isso nos dá graça Porque A nossa alma Vive a verdade De que Cristo tem poder Cristo é poder Quando Nós dizemos Cristo é poder Tem poder Isso Quer dizer Realmente Ele é o mesmo Ontem Hoje Eternamente Tem uma pedra Fina Pedra De esquina Pedra Angular Isso é rocha Pura Toda criatura Pode segurar Esta rocha É Cristo Todos Imprevistos Podem Resolver Todos Teus pecados Serão Perdoados Cristo Tem poder Esta rocha É Cristo Todos Imprevistos Jesus Jesus Cristo Te abençoou Te curou Te libertou Isaías 53 Em pleno cumprimento Não tem nada novo Não tem nenhum mérito Para homem algum Isso está em você É Cristo em você Esperança da glória Esse é o grande mistério Dos set trovões Essa é a voz Essa é a voz A voz é você Onde você anda Calada Calado você é uma voz Deus Deus te abençoou Me abençoou Nos abençoou Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Ouvintes Escreva-nos pela caixa postal De número Quinze mil e vinte Quinze Zero Vinte CEP 7451-970 Goiânia, Goiás O nosso endereço na internet É www.apalavraoriginal.org.br Voltei